Olá, amores! A gente vai ver agora como plantar pinha pelos caroços. É bem fácil. A gente coloca os caroços em um pote com terra adubada e molha uma vez por dia. Não é uma planta que germina rápido, porque os caroços são bem duros. E nem todos os caroços vão germinar. Então a dica importante é você misturar os caroços de três pinhas diferentes. Que assim você aumenta as chances de conseguir fazer mudas. Olha só que maravilha! Já nasceu a mudinha, tá vendo? Então provavelmente tem outros caroços germinando. Vou procurar para mostrar para vocês. Esse não germinou. Esse caroço também não. Achei! Olha aqui! Esse germinou, tá vendo? É um pontinho branco que rompe o caroço. Então já tenho duas mudinhas. Outra maneira de fazer mudinhas de pinha é você colocar os caroços em um pontinho, cobrir com papel toalha e molhar sempre. Deixar o papel sempre úmido até as caroços germinarem. Música 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 Música